Vítima Confronto Ihesu Kumadoji questiona a autoridade local Ihesu Kune la neutro ou de resolve problema durante ni acontece. Portavoz Família Vítima Confronto Ihesu Kumadoji, Vicente da Silva, Ramo Confronto nebe sempre acontece Ihesu Kune, a juquedas ihetinan rihunruas sanadoras en hitu to ou agora, me besida o que resolve. Vicente da Silva argumenta, tenen hitu problema entre grupo artemarsial ne la resolve, tamba autoridade local Ihesu Kune la hatudo neutralidade o dibuka solução. Vítima Confronto Ihesu Kune Habitante Saunzinha Leão Lamenta, membro artemarsial balong nebetau nia imazen iha media sosial. Habitante Saunzinha Leão Lamenta, Relaciona o assunto ne, sefisukumadoji Bernardino de Cristo Tequitimur confirma, durante ne autoridade local, amutu Kopeniteli, buka atu resolve, me besida de unirak nebe envolve recaso ne, maklako hi coopera. Durante o conflito Ihesu Kune sefisukum buka manerizida, com a seguranza rotuotu, para atubukar solução concreta, baf, ahalukidanebemaka halai bat crime, sem cooperação, e considera que a comunidade beculia barak lune, ne racimo subar bat conflito Ihesu Kune moristoma, e que os realidades resulta, emaselukunibemaka, la subar, la correm se vitima, non se vitima. Enquanto confronto Fonelaisne, estraga uma sanolu, carreta ida no kiosque rua. Estrago Siracne, autoridade local, recolha onadados, onde apresenta ba parte relevantes. João Anibal, Anito Noruña, Berta Teli.